Ai gente, nós estamos tão animados, não é verdade? Quem ruim? Muito animados Barbie Renatinha, hoje vai ser o máximo, a primeira viagem de avião da Alice. Gente, vai ser a primeira viagem de avião da Alice e ela nem imagina, ela tá dormindo e nem imagina que a gente vai viajar e a gente vai aproveitar as férias pra poder ir pra Nova York. É isso mesmo galera, estamos aproveitando que estamos de férias e vamos pra Nova York. Olha, vai ser uma viagem cara, mas vai valer a pena. Olha gente, eu já vou deixando até de palavra secreta, viagem, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem viagem vão ganhar um belo coração. Bom gente, a gente vai curtir, vamos passar um final de semana em Nova York fazendo muitas compras, turistando, aproveitando, vai ser o máximo. E a gente tá aproveitando porque abriu um novo aeroporto aqui na cidade de Malibu, né? E com esse novo aeroporto a gente não precisa dirigir longe pra outro aeroporto, pegar horas de carro. É só a gente ir pro aeroporto de Malibu que tem um café excelente, uma lanchonete maravilhosa. E aí a gente vai lá pra Malibu, lá pro aeroporto pra poder ir pra Nova York. Gente, eu tô muito empolgada. Eu também e eu tenho certeza que a Alice vai amar. Eu também acho que a Alice vai adorar. Bom, Ken Rui, vamos logo acordar ela porque a gente ainda tem que ir no hub, né? Gente, tem umas roupas novas de viagem, mais urbanas assim no hub. E a gente vai fazer essas comprinhas no hub pra poder levar tudo pra viagem, né? É verdade, né? Sempre que a gente viaja dá vontade de comprar um monte de roupa nova pra chegar bem legal na viagem. Ai, Ken Rui, que bom que você me entende, né? Gente, eu quando viajo, eu gasto mais comprando roupa nova pra viagem do que pra própria viagem. Bom, vamos acordar logo a Alice? Vamos! Vem, Ken Rui, vem! Calma, eu tô indo! Ah, gente! E o Pimpe, o Picles e a Branquinha vão ficar com a Bruninha. A Bruninha vem passar uns dias aqui em casa e vai cuidar deles. Afinal, um final de semana pra deixar os nossos cãezinhos e gatinhas sozinhas, né? Não tem como! Eu não consigo deixar nenhuma noite eles sozinhos, mas a Bruninha ama eles e eles amam a Bruninha e ela vai vir aqui tomar conta deles. Então, vamos logo, Ken Rui! Tô indo, tô indo! Calma! Ai, eu tô tão animada pra contar novidade pra ela! Eu também! Eu que vou contar! Ah, Ken Rui, vamos! Vamos os dois, vem! Oi, mãe! Ué, filha, já tava acordada? Tinha acabado de acordar. E aí, pai, tudo bem? Tudo bem, filha. A gente tem uma super novidade pra você. Hum, novidade? Ela é boa ou ruim? Uma novidade muito boa. Alice, você vai amar essa novidade? Hum, ai meu Deus do céu! Eu tô ansiosa! Fala logo, mãe! Bom, a gente vai aproveitar as férias do Ken Rui, que caíram junto com as suas férias e aproveitar que o novo aeroporto abriu na cidade e nós vamos para Nova York, sua primeira viagem de avião. Ai, meu Deus, mãe, que chique! Não acredito, cara! Nós vamos para Nova York? Mas eu nem tenho roupas pra ir para Nova York. Ai, eu tô tão animada! Eu preciso contar pra todas as minhas amigas. Eu vou fazer um monte de foto no Instagram. Eu vou fazer um monte de stories. Ai, eu vou tweetar isso agora, mãe! Calma, filha, calma! Eu sabia que você ia ficar super animada. Eu tô muito animada. Então, só que a gente não pode perder a hora. A gente já deixou tudo pronto. Só que a gente vai no Hub antes fazer umas compras, porque realmente ninguém tá com roupa aqui pra viajar, né? Então a gente precisa fazer essas compras. Você quer trocar de roupa rapidinho pra gente pro Hub? Lógico! Eu vou correndo, mãe! Peraí! Peraí! Ai, meu Deus do céu! Que de não era descansar! Deixa eu trocar de roupa! Bom! Eu vou colocar uma roupa qualquer, tá, mãe? Só pra gente ir pro Hub. Tá bom, minha filha. Coloca uma roupa qualquer. Só pra gente ir pro Hub. E lá a gente vai trocar as roupas, beleza? Hum, deixa eu ver essa daqui, que é bem meu estilo. E com uma calça. Até porque vai ser a roupa que a gente vai viajar, mãe. Não! Essa roupa que você vai colocar agora pode ser uma roupa pra ficar pra você levar pra viagem. Ah, então tá bom. Então vou pôr uma botinha, porque Nova York tem tudo a ver com bota. Hum, acho que tô pronta, mãe. Ai, nossa, Alice, você se vestiu super rápido. É, porque eu tô muito ansiosa pra ir pra Nova York. Vai ser massa! Ah, tenho certeza que você vai amar, filha. Então, todo mundo pronto pra ir pro Hub? Prontos! Nossa, tem várias roupas diferentes mesmo. Ai, mãe, eu amei aquela jaqueta de couro com aquela saia de uncinha. Tem tudo a ver comigo, eu amei, eu amei. Calma, filha, deixa eu experimentar aqui pra ver se vai ficar legal pra você. Hum, tem uma botinha. Eu quero, eu quero! Olha, bota eu quero também, então vou comprar. Hum, jaquetinha de couro com uma blusa básica. Ai, tem tudo a ver, filha, do gola alta. Lá vai tá frio, né? Ai, eu amei, mãe. E olha essa saia. Nossa, essa saia tá muito estilo. Animal print com onça preta e rosa. Beleza, filha. Então, eu vou comprar. Pode deixar. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Deixa eu tirar. Olha, o óculos também é bem bonito, né, filha? Mas não sei porquê. Eu não tô conseguindo comprar. Deixa eu ver se já foi. Ah, já foi. Não, não foi. Deixa eu comprar aqui. Ô, moço, eu quero comprar essa daqui, ó. Por favor. Acho que já foi, filha. Hum, então deixa eu experimentar ela aqui. Peraí, eu gostei muito. Eu quero ver como é que vai ficar em mim, mãe. Ah, ela deve tá lá embaixo. Deixa eu ver aqui. Vou experimentar que eu acho que vai ficar muito top. Nossa, ficou linda demais. Deixa eu colocar a saia. Ai, eu quero uma no meu tamanho também, moço. Eu achei demais, gente. Uau. Vai ficar muito top. Eu vou ficar muito chique em Nova York. Olha, linda. E agora o sapatinho, que a botinha ficou muito estilo aquela bota, mãe. Realmente, é muito bonita, Alice. Você tá linda, filha. Uau, eu adorei. Essa eu vou levar com certeza. Bom, eu gostei dessa aqui toda rosa. Então, deixa eu ver aqui. Olha, gente. Gente, que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Quem ruim? Eu preciso levar. Pode levar, Barbie Renatinha. Eu juntei bastante dinheiro pra gente. Pra gente poder fazer essa viagem e essas compras. Hum, ficou o máximo. E eu amei. Bom, vamos ver mais lá pra frente. Deixa eu ver essa daqui. Vamos ver essa daqui se ela é legal. Hum, não sei. Eu achei que eu fiquei um pouco balão. Deixa eu ver sem a bermuda. Ai, não dá. Hum, mas eu gostei do sapato. Então, eu vou levar o sapato e o fone. Boa, mãe. Vamos levar o sapato e o fone. Vai ficar muito legal. É, gostei. Comprei aqui. Dá pra mim e pra Alice. Agora, vamos ver mais pra lá, gente. As roupas estão muito lindas. O Ruby tá de parabéns. Porque da última vez que eu vim aqui, não tava tão legal. É verdade, mãe. A última vez que a gente veio, não tava tão legal. Tinha umas coisas muito infantis. Bom, essa parte aqui a gente já viu, né? Que triste. Não tem nada de novo ali pro Ken Rui. Vamos ver mais pra cá. É, vamos ver, né? Vai que tem umas jaquetas, alguma coisa assim mais estilosa. Pera, gente. Eu tô indo, eu tô indo. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, tá sem nada pra homem aqui. Só tá com roupa de mulher. Hum, deixa eu ver esse estilo daqui. Ah, não. É de homem, ó. Olha, Ken Rui. Vê se você gosta. Hum, eu gostei. Mas tá, sei lá. Tá meio estranho. Não sei se eu gostei muito, não. Eu também não sei, não. Ken Rui ficou um terno meio estranho. Vamos ver mais pra frente. Ah, esse vestido daqui, com essa jaqueta, ela é bem estilo. Talvez fique legal. Deixa eu ver. É, bonita a Barbie Renatinha. Deixa eu ver aqui. É esse aqui, né? É esse aqui, ó, Ken Rui. Porque a gente precisa de coisa com jaqueta, né? Achei diferente. Ao mesmo tempo que é meio boneca assim, também quebra um pouco por causa da jaqueta. Eu vou levar. Boa, Barbie Renatinha. Tá muito legal essa jaqueta. Gostei. Vamos ver agora. Hum. Olha, essa daqui é bem confortável. Deixa eu dar uma olhada. Não digo pra viagem, mas... Eu achei bonita. Ah, tá bom. Se você achou bonita, tudo bem. Bom, vou levar. Prontinho. É, gente. Acho que não tem tanto mais coisa. Tem aqui pros nossos cãezinhos. Tem os vestidinhos floridos. Vamos dar uma olhada mais lá na frente. Vamos. Puxa vida. Eu nem trouxe roupa direito contando com que a gente fosse ter roupa aqui no hub. E aí me lasquei. Caramba. É verdade. Tadinho do Ken Rui. Tava contando com as roupas do hub. Pois é, pai. Não dá pra contar porque esse shopping só tem essa loja boa. E às vezes ela nem tem tanta coisa. É verdade. Que pena, gente. Bom. Eu, se fosse vocês, levava também esse estilo meio ciclista. É, Ken Rui. A gente tá com tão pouca coisa que eu acho que eu vou levar, sim. Essa bermudinha com essa blusinha estilo vestido. E a botinha a gente já comprou. Então, acho que essa fica legal. Gostei. Bom. Vamos ver a roupa que a gente vai viajar, né? Porque daqui a gente já precisa ir pro aeroporto. Você pode comprar algumas coisas lá em Nova York. É. Acho que vai ser o jeito. Bom. Então, vamos trocar de roupa. Pra gente ir pro aeroporto. E eu aconselho que todo mundo use alguma coisa com jaqueta ou de manga. Porque no aeroporto é frio. Boa, mãe. Eu vou assim mesmo. Tá legal, Alice. Eu acho que dá pra ir com a roupa que você tá. Bom. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou pôr já aquela roupa nova que eu tinha separado. Hum. Deixa eu ver. Essa daqui. Só que eu vou pôr com uma legging preta. Que eu acho que vai combinar mais. Vamos ver se temos uma legging preta. Ai, gostei. E uma botinha. Hum. Botinha preta. Ai, eu acho que ficou bem estiloso. Deixa eu só ver se tem alguma bota que combine melhor. Acho que essa não. Hum. Essa rosa. Olha que lindo. Nossa, mãe. Você ficou muito estilosa mesmo. Agora, deixa eu ver o óculos. Hum. Deixa eu ver. Eu tenho que tirar esse, né? Primeiro. Deixa eu tirar esse. Gente, tá dando algum bug. Meu óculos não tá saindo. Socorro. Mas eu vou colocar esse daqui. Acho que vai ficar estiloso, né? Ou é melhor eu ficar com ele mesmo, já que ele não tá saindo. Mas tudo bem. Então, tô pronta. Agora é só o Ken Rui colocar uma roupinha. E a gente já pode ir lá aguardar o nosso voo. Bom. Eu acho que eu vou colocar aquela jaqueta que eu usei no acampamento. Porque ela é bem quentona. Apesar que tem essa daqui, ó. É estilosa. Ai, gostei mais, Ken Rui. É, eu também achei. Vamos ver agora a calça. Hum. Gostei dessa, mas... Acho que essa também vai ficar muita coisa. Ai, gostei. Ken Rui, eu nem trocaria nem o tênis. Ai, eu também gostei bastante. Então, todos prontos pra ir pra Nova York? Prontos. Nossa, mãe. Esse café é muito descolado mesmo. Pois é, filha. E o nosso voo já tá quase saindo. Então, vamos sentar pra comer rapidinho? Vamos. Olha quanta coisa. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou querer... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Um cupcake. Hum. Parece ser tão delicioso. E é... Ai, filha, quanta coisa gostosa. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esse bolinho. E você, Ken Rui? Ai, eu tô com muita fome. Eu vou pegar um sanduichão. Obrigado, moça. Hum, delícia. Gente, vamos sentar, né? Ai, que legal. Tem mais de boxe. Dá pra colocar música. É muito estiloso isso aqui mesmo. Muito legal. Bom, eu vou lá pagar a moça. Peraí, gente. Ih, eu acho que a moça saiu daqui. Mas tudo bem. A gente paga na volta. Ela tava aqui. Bom, vamos sentar, né, gente? Vamos aproveitar. Que o aeroporto ainda é muito novo. Não tem quase ninguém. E aí a gente pode sentar com calma. É verdade. Legal. Vamos. Deixa eu sentar aqui com a Alice. Pronto, filha. Gente, que delícia, hein? Muito bom. Muito bom mesmo esse lanche. Ah, é muito delicioso mesmo, Barbie Renatinha. Esse café aqui tá de parabéns. E eu tenho certeza que a nossa viagem de Nova York pra Nova York vai ser incrível. Atenção, todos os passageiros para o voo de Nova York. Embarque imediato. Vamos, gente. Vamos curtir as nossas férias. Boroló. Uhul. Uhul. Uhul.